E outra coisa, tem mais uma surpresinha pra você, eu falei que você merece? Dá uma olhada. Bom dia, olha quem tá aqui, olha a surpresa, Guilherme, Vênus e Yane. A gente tá aqui pra te desejar um bom trabalho no dia de hoje, uma boa transmissão, que você narre muitos gols no Brasil. Faltam ainda 19 dias pra você voltar, tá tudo bem por aqui, estamos tomando conta de tudo, tá bom? Não se preocupe com a gente, que tá tudo bem por aqui. Um beijo e bom trabalho pra você. Que legal, que legal, isso tudo é muito legal. Pode chorar, come doce, chora aí e tal. Agora é chorar de boca cheia, ele misturou tudo. Ele merece. Ai, Evê, que bonitinho. Muito bem. Vai morrer ao vivo, hein? Agora, olha pro inferno. Ah, que legal. Que legal.